Para quem curte quadrinhos também, a gente tem esse quadrinho aqui, Renovoceno, que é do Ciber Pagé, e além de publicar os impublicáveis, a editora Merda na Mó agora está gravando os ingraváveis também, tem o Black Death Metal do Emini Kroes, uma parceria com essa banda de black metal do Rio de Janeiro, e fora isso tem Fábrica de Cadáveres do Fábio da Silva Barbosa, que é outro livro caótico também, se você quiser manter uma deselegância, você pode comprar as camisas com a arte da editora Merda na Mão, enfim, é só acessar o blog lá, editoramerdanamão.blogspot.com, e dar uma sacada nesses materiais, porque além de você estar adquirindo um material bom, um bom produto para ler, você também vai estar incentivando os artistas a publicarem, está certo? Então, recado dado. Bom, o programa Deu Merda de hoje vai conversar com o artista plástico Pedro Galvão, eu estou falando aqui, sou Francisco Bragança, falo do Rio de Janeiro, fala, Pedro Galvão, seja bem-vindo, você fala de onde, meu amigo? Obrigado, e saravá. Eu falo de Goiânia, eu sou um artista plástico de Goiânia, e nasci em Anápolis, que é uma cidade a 65 quilômetros de Goiânia, e aí, mas eu sou radicado em Goiânia a minha vida inteira, então eu me sinto um goianiense. E eu retrato justamente as ruas da cidade, meu trabalho é muito urbano, e esse movimento urbano, ele sai na minha obra, e é isso aí. Eu acho que essa aí é a minha temática, que tem sido muito elogiada e premiada, e eu fico muito feliz, porque além de estar recebendo essa premiação e ser elogiada, eu faço com que esses artistas de rua, que é a temática, ele seja valorizado no cenário goiano, no cenário nacional, através da minha obra. E é justamente por isso mesmo que eu comecei esse trabalho, que o artista de rua, ele era visto às vezes por algumas pessoas, pessoas mais conservadoras, como um morador de rua, de uma forma pejorativa, e isso me incomodava, e eu tenho uma história muito interessante, a partir de como aconteceu o momento que eu decidi fazer essa série, foi justamente um fato que eu presenciei, e ali eu passei a pensar nesse projeto. E deu certo, e tem surgido efeito para os artistas. E aí 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 E aí